Tá gravando? Boa noite. Boa noite. A gente tá apresentando esse telejornal local, de onde? Paranoma? Não, eu acho que a gente merece um lugar mais... Se o Adriano Senni sugere algo... Paris. Nova York. Nova York. Nova York é Nova York. Ah, por favor. Suspeito de dirigir bebendo, o americano diz à polícia que bebia só ao parar nos sinais vermelhos. Ele é bem coerente, né, gente? Por que ele tá alterado, né? Não, não tem isso. Aproveita o sinal ali. Foi maravilhoso. Um homem de 69 anos foi parado pela polícia nos Estados Unidos sob suspeita de estar bebendo e dirigindo e argumentou que não. Estava bebendo seu bom bourbon apenas quando parava nos semáforos fechados. Indiano corta maiores unhas do mundo. Expõe em museu em Nova York. Não consigo ler esse nome. Shidler Schlau cultivou durante 66 anos unhas que somavam mais de 9 metros. Já tá me dando um negócio de cheiro hoje. Gente, só tá me dando prédio. Imagina passar um creme. Quer dizer, ele te dá um tchau, mata três, né? Terrível, hein? Terrível. Com máscara de proteção e lixadeira elétrica, técnico, levou cerca de 20 minutos para cortá-las. O desafio de cultivar as unhas trouxe problemas para a sua saúde, limitando a quase nada os movimentos da mão. Ele também relatou a representantes do Guinness, o livro dos recordes, que passou a sentir dores no pulso, cotovelo e ombros. Gente, pesava nesse grau. Pelo amor de Deus, quer dizer, gente... E a gente pode, inclusive, olha, as unhas de Shidler Schlau estão expostas no museu, acredito se quiser, na Times Square, no centro de Nova York, a cidade que estamos, inclusive, né? Não é, com certeza. Maravilhosa. Eu já penso numa... cortar uma cebola, fazer uma comida... O Wolverine pede pra ele, isso aí. Nossa Senhora. Gente, isso aí é um acúmulo. Se você fizer um carbono ali, vai pra época paleozoica, né? O elo perdido tá na unha dele. Onde começou a humanidade. Eu já fico pensando na coisa da higiene, tem um negocinho com quem não pratica higiene. Como é que faz? Vem. So I'm scared of buying this stuff. Casal da Lituânia vence Campeonato Mundial de Carregamento de Esposas. Um casal da Lituânia venceu outros 52 casais na 23ª edição do Campeonato Mundial de Carregamento de Esposas. Venceram a competição que inclui correr, passar por uma piscina escorregadia e ultrapassar obstáculos. O casal compete desde 2005. Gente, não separaram ainda? Não, hein? Porque... Eles são persistentes, não é mesmo, minha gente? Participaram competidores de 13 países, depois de eliminatórias regionais, em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Estônia. Quer dizer, são lugares realmente primeiros do mundo. A gente não tem muito o que se preocupar. Eles estão com a vida ganha. Ganha quase esse tipo de coisa, né? Pra ver se dá vida. Se dá algum problema. Aqui, amor, você tá no IPVA, você tem um buraco. Você não tem, você não se arruma mal no serviço. Não, a gente tá escapando de uma bala perdida o tempo todo. Não, o tempo todo pisando alto, pisando fundo. Não precisa buscar obstáculo porque ele vem até ti. Ele vem até você. E eu fico pensando uma coisa. A mulher não pode ter problema, assim, com a balança, né? Porque aí pode gerar uma crise no relacionamento. Engordou um quilo ali. Atacar uma era. O marido pode o quê? Jogar num chão. Isso será que acontece lá? Ou essa violência só aqui? Uma mulher foi feita pra comer, pra comer, pra comer. Eu fui feita pra comer. Evento reúne 2.505 mulheres tomando banho de mar nuas na Irlanda. Um grupo de 2.505 mulheres tentou neste sábado bater o recorde mundial de maior número de pessoas nadando nuas na praia de Maguaramore. Parece uma praia nordeste, né? Maguaramore poderia ser, né? A gente fica ali do lado de Maravó. Maguaramore. É verdade. O evento também serviu para arrecadar dinheiro para o Hingles Pink and Tie, de uma entidade que cuida de crianças com câncer. Ah, uma causa nobre. O recorde precisa ser reconhecido pelo livro Guinness de Records. Veja fotos. Olha a quantidade, senhor. E se isso acontece aqui, Ana? Agora, acho que quando junta muita mulher, elas começam a ter o período, né? Juntas, né? É o quê? Fica o quê? Um festival de... Mar vermelho. Não acho legal. Não acho bom também, não. É uma boa ideia. Empresa cria capa Altere para iPhone no Japão. Uma empresa japonesa lançou uma capa de iPhone acoplada a um Altere de 10... A pessoa não malha, ela não sabe nem pronunciar. Um Altere de 10 quilos. Para que o usuário possa continuar assistindo a filmes no celular enquanto se exercita. Quer dizer, para mim, não seria. Eu conheço pessoas que comprariam. É. Conheço. Eu conheço várias. A Telecom Softbank está vendendo o Altere pelo equivalente a 100 dólares. Cerca de 367 reais. Eu não queria nem de graça. Gente, isso é a mensalidade de uma academia. Aqui ia ter boa saída, viu? Ia ter boa saída. Lá na frente do espelho, hein? É. Ai, onde é que vamos parar? Como é que eu vou encerrar esse jornal? Cristiana Pompeu, o que você tem a dizer? Não sei se é dia ou noite aqui. Eu queria dar uma boa noite, boa tarde. Boa tarde, Itália. Boa noite, Brasil. Não sei onde estamos agora. Nova York? Não é bom dia. Mas, enfim. Bom dia para vocês que depois desses assuntos relevantes, eu acho que vocês estarão bem mais informados. E você tocou num assunto muito relevante, Cristiana. Aqui no Brasil a gente não tem tempo para isso, né? Não. Para criar coisas assim. Criar obstáculos, nadar numa praia. Você já sai na rua, já perde uma peça de roupa, já se confia no buraco. Já vem um arrastão e já deixa todo mundo nu, né? Já deixa. Numa linha amarela. Já perde um documento, já perde as roupas, já se quebra uma perna. O jornal dá uma sensação de depressão quando a gente estiver assistindo. Então vamos tentar terminar assim. Porque senão a gente já vai estar chorando ali do outro lado. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Ai, fiquem bem. Deixem seu joinha, seu like, comentem, sigam o Kirish Pompeu. Beijo. Tá bom? Ah, tá. No Instagram. No Instagram, tem, né? É, tá. Gente, todo jornal dá depressão, né? Tchau, 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 tchau.